TURN! Bem-vindos ao quarto da Jade! Bom, gente, como eu prometi pra vocês um tour pelo meu quarto, hoje eu tentei dar uma arrumadinha nele, então não reparem a bagunça. Vamos lá! Bom, meu quarto não tem muito mistério, ele é isso aqui. Muita gente me pergunta por que eu tenho duas camas. O mistério vai ser revelado. Tchã-tchã-tchã! Bom, como vocês sabem, eu não sou do Rio, eu sou de Santos. Logo que eu vim pro Rio, o meu irmão dormia aqui no quarto comigo. Então eu tenho duas camas. E como eu recebo muita visita aqui em casa, eu resolvi continuar com as duas camas. Hoje em dia meu irmão não dorme mais comigo, ele tem o quarto dele. Mas eu resolvi continuar com as duas camas, porque ele sempre tem visita. Então essa cama eu resolvi fazer tipo um sofazinho. Então eu comprei essas almofadas aqui. E resolvi fazer um encostozinho com algumas almofadas, porque eu amo almofadas. Essa aqui é a minha almofada, que eu durmo com ela todo dia. Eu adoro almofada. Esses bichinhos são a coisa mais linda do mundo. Comprei agora quando eu fui pra Orlando, são do Romero Brito. Fiquei apaixonada. Tem eles e tem esse aqui também, o Love, que é da minha cama. Eu escolhi uma roupa de cama bem fofinha, assim, uma coisa mais meiguinha. Que eu acho ela linda. Ela, por sinal, ela é dupla face aqui, ó. Ela tem esse lado também, todo de bolinha. Que eu acho lindo, mas eu gosto mais do lado dela de florzinha. E meus milhares de travesseiros, porque eu amo travesseiro também. Travesseiro, almofada e tudo. Bom, o meu quarto, quem escolheu tudo, fui eu. Então eu resolvi fazer esse negócio aqui, que ele é de escrever. Aí ele tem uma caneta. Ele tá limpinho dessa vez, porque eu me irritei. Tinha muita coisa escrita. Aí eu apaguei. Aí você escreve um recadinho, tipo... Oi, Jade. Meijocas. Então, como eu recebo muito amigo aqui em casa também, eu decidi fazer isso. Que aí você pode escrever uma frase um dia. Ai, estou muito feliz. Sei lá, uma frase legal, uma frase que você ache bacana. Eu acho muito legal essa ideia. Então, podem adotar essa ideia, que não é muito legal. Aí eu fiz desse lado e fiz aqui também. Eu tenho a ideia de colocar fotos, mas ele não gruda imã. Então eu vou ter que arrumar um jeito de grudar, assim. Mas eu tô com preguiça de imprimir as fotos. Bom, vamos lá. Aqui eu decidi colocar esses nichozinhos. Porque como vocês podem ver, o meu quarto não é muito grande. Então eu tinha que arrumar um jeito de colocar algumas coisas. Aqui eu tenho algumas fotos de amigas, que eu morro de saudade. Essa aqui, as minhas amigas de Santos fizeram pra mim. Com fotos nossas, de quando a gente era pequena. Eu adoro isso. Minha claraquete, que não pode faltar. E essa boneca aqui, eu ganhei da minha avó. Minha avó que faleceu, era muito apegada a ela. Ela fez uma viagem pela Europa. E ela trouxe uma boneca de cada lugar que ela passou. Essa aqui é a que eu mais gosto. Então eu resolvi deixar ela bem exposta. Aqui em cima tem algumas das minhas bolsas. Que eu amo bolsa também. Ultimamente eu tô bem apegada à bolsa. Embora eu sempre use a mesma. Porque eu sou meio preguiçosa de ficar trocando de bolsa toda hora. Desse lado é a da bagunça. Então é melhor vocês nem verem. É o lado que eu guardo minhas capinhas de celular. Essa caixinha, inclusive, é uma caixinha onde eu guardo umas cartinhas. Tem várias cartinhas de fã. Ó, eu guardo tudo. Eu vou guardando aqui. Tem um pouquinho de tudo aqui dentro. Tá cheio de coisas, cheio de bagunça. É a bagunça da Jade, essa caixinha. Bom, o que mais que eu posso mostrar pra vocês? Esse aqui é o meu cantinho de maquiagem. Eu vou confessar que eu não tenho um ritual de maquiagem. Agora eu vou sair, vou sentar na minha penteadeira. Vou ficar maquiando, não. Eu me jogo ali no chão. E eu decidi fazer espelho desse lado, espelho do outro. Porque como eu recebo muitas amigas, aí senta um pouquinho ali, um pouquinho aqui e a gente se acha. Aqui é um gaveteiro com algumas das minhas maquiagens. Várias bases, que eu amo base. Qualquer dia eu vou fazer aqui essa palheta cheia de sombra. Maravilhosa, eu amo ela de paixão. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo mostrando melhor um pouquinho esse meu cantinho. Essa aqui é a bolsinha que eu uso, tipo, pra viagem, pra essas coisas. É a minha bolsa com todos os frufrus, tipo, as maquiagens daquele make do dia a dia que eu fiz pra vocês. Só, assim, eu jogo na bolsa. Essa aqui é a bolsinha que eu jogo na bolsa, assim, na pressa. Quando eu tô de bolsa grande, é ele que vai. Aí são alguns dos meus cremes também. Qualquer dia eu vou fazer um post pra vocês. Esse aqui eu improvisei. Eu achei o máximo essa caveira no shopping. E aí eu improvisei um porta-pincéis. Adoro pincel também, apesar de que a maioria não sempre serve. Mas a gente dá um jeito. Bom, nesse lado... Mais uma vez eu repito, meu quarto não é grande, então... Meu armário, eu tô no sufoco. Eu vou abrir, mas eu vou fechar rápido. Porque ele tá todo bagunçado. Então, qualquer dia eu vou mostrar com calma pra vocês. Aqui, o meu super armário. Aqui tem algumas roupas penduradas, blusos, camisetas, blá, 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 blá. As gavetas. Esse lado, eu vou confessar que eu tô com medo de abrir e cair alguma coisa. Mas não vai cair. Bom, aqui... Algumas roupas, jacetas, vestidos. Calças. Aqui, ó, ele abre e vem assim as calças. E aqui é a bagunça dos meus shorts. Eu sou completamente apaixonada por shorts. Principalmente as de cinturado. Só que é melhor vocês não verem, porque eu vou fazer outro vídeo mostrando pra vocês. Bom, pra finalizar... Essa cômoda que eu comprei, ela faz pouquíssimo tempo. Ela nem fazia parte do quarto. Mas eu decidi comprar ela porque tava muito apertado. E aí eu falei, não, preciso de mais um espacinho. Aqui, pausa bafo. Pra minha caixa da Vivara. Eu não tenho joias, então a minha caixa de bijus. Eu amo cada coisinha que tem aqui. Eu amo meus anéis, embora pra variar tá tudo muito bagunçado. Eu tenho uma obsessão, assim, por crucifixo e tercinhos. Então eu tenho, tipo, um de cada cor. Tenho vários. Eu amo crucifixo. Tanto grande quanto menorzinho. Várias pulseiras. Aqui tem alguns maxis colares maravilhosos também. E aqui, pra fechar, os meus óculos. Também vou abrir rápido. Porque eu não quero que vocês vejam. Vou fazer outro vídeo também mostrando os meus óculos. Eu tô numa paixão por óculos espelhados. Então vocês podem esperar. Bom, gente. É isso. Espero que eu tenha feito um resumo rápido. E tenha matado a curiosidade de vocês pra conhecer o meu quarto. Ele tá sempre uma bagunça. Porque sempre tem milhares de pessoas aqui em casa. Então hoje eu dei uma organizadinha nele pra vocês verem. Beijo. Até a próxima.